O que é o diretor-executivo da Fundação Mohen, João Almeida, para o jornalista de Sira e o fomento dele na segunda semana? João Almeida até tem que entender normas de utilização de armas para a fila uma, tem que ir a armas e a fatiga armadura, e a liberdade de armas para uma, ou seja, a ameaça para a ameaça da vida, e a causa da sala de armas. Isso não acontece, e a causa do dia 12 de outubro, agente de polícia tirou cana e habitante ida. João considera caso tironei grave, também comando precisa do processo de investigação. Entretanto, a gente de polícia não tem que envolver e acaso tironei? O inicial é me e me desconfiar tirou habitante Martínu Tassirade, e já loron ida Fulanzanero Tinangné. Na polião Xavier, Svelta Costa, Zé Amém.